Esse é meu rio E o lançamento do CD do Luiz Henrique foi um sucesso diretamente da Mangueira, lá no Museu do Samba e a velha guarda do Império Serrano. Gente, música da melhor qualidade e o espaço e o ambiente foi um sucesso. Olha lá o CD. Esse é meu rio Esse espírito da Mangueira, nesse cenário lindo, bucólico, sentimental, emocionante. Hoje, Luiz Henrique lança o CD Silas de Oliveira. Império Serrano. Todos são uma família. O samba reunido nesse calpão lindo. Você vê a comunidade, você vê os representantes. Porta-bandeira, mestre de sala. Luiz Henrique, sucesso para você. Já estamos chegando aqui, diretamente aqui da Mangueira. Estamos nos preparando para começar o grande show. Estou aqui com capoeira. Capoeira, como é que vai? Oi, desculpa. Oi, tudo bom. O que vocês vão tocar hoje? Nós vamos fazer a entrada do Glauco Salmar, em homenagem à Mangueira, até o Tomedeiros. E nós vamos fazer também o lançamento do CD, com as músicas do Império, da nossa arte, acompanhando totalmente o roteiro do CD. Então nós vamos fazer a Aquarela Brasileira, tem o Bum Bum Pate Curum Bum. As músicas inéditas e a nossa grande história do Império Serrano. É a nossa banda, né? É a banda da velha guarda, que nós constituímos para essa divulgação e trabalho de CD. São eles mesmos que gravaram, para fazer corretamente, igualzinho, a cópia exata do CD. Pois é, já estão esquentando os tamborins. Olha só que maravilha. Bom, temos a presença importante, uma participação especial, abrindo o show de hoje, Glauco Salmar. Glauco, muito show. Muito show. Estar aqui é uma grande alegria, cantar cartola, que eu vou começar abrindo aqui o evento da velha guarda, show do Império Serrano, cantando cartola. E no Museu do Samba, na Casa do Cartola. Então, assim, é um privilégio, uma alegria imensa. Estou me sentindo muito abençoado por isso. Isaac, que maravilha você aqui. Vai participar hoje? Não, hoje não. Hoje eu só irei contemplar um amigo meu, que irá tocar. E vou aproveitar um pouquinho, né? Como é que está a música erudita, a música clássica? Tem se apresentado? Sim, bastante. Nós fizemos uma apresentação na Capela Imperial da Antiga Sé, semana retrasada. E fizemos uma apresentação também em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, lá na Gávea, no Planetário. E foi um show. Foi as últimas apresentações que nós fizemos. E esse grupo jovem que você está administrando aulas, parece que você está coordenando. Que grupo é esse? É a ACM. É um projeto de ação social, né? Que trabalha com crianças da comunidade. E nós, né? Professores, assim, que estamos cursando na universidade e tal, nós prestamos serviço a essas ONGs. Reinaldo Múzio, qual a sua participação no show de hoje? Bom, não só para mim a participação, eu sou um dos intérpretes, né? Da Jovem Guarda, da Vera Guarda. E vamos representar alguns trabalhos do disco novo, né? Luiz Carlos do Cavaco. Temos todos os músicos aqui, todo esse pessoal forte do Império Serrano. O sangue no samba, o samba no sangue. Verdade, sangue verde e branco, né? Nos dá muita honra participar da velha guarda do Império Serrano. E hoje aqui, nesse lançamento do nosso CD, junto com o cantor Luiz Henrique, divulgando as pérolas do Império, os mais lindos samba e redes do carnaval, que são da nossa escola, Império Serrano. Vamos conversar com essas damas, as damas do samba, essas damas do Império Serrano. E a emoção, como está hoje? Ah, hoje está demais. Esse é o primeiro dia do lançamento do CD. Eu estou aqui, sem palavras. Depois do carnaval, é a primeira vez que se apresentam? Sim, é a primeira vez. E nós estamos orgulhosos, porque o Império Serrano completou ontem 70 anos de existência, né? De glórias e de lutas. E nós fizemos esse CD, né? Desde o ano passado estamos gravando para homenagear exatamente os 70 anos do Império. E acho que é muito simbólico a gente fazer esse lançamento aqui no Museu do Samba, né? Que é o lugar que agrega e recebe todos os sambistas. O que que cansa mais? Cantar ou passar na passarela do samba? Nenhuma das duas. A emoção é tanta que não cansa. E a senhora, quantos anos? Não pode dizer. 70 e muitos. 80. Primavera. Quantos anos de carnaval? Ah, mais de 50. Mais uns 50 e tal aí. Que liberdade para o carnaval, né? Aí a liberdade já veio uns 50 anos para trás. Qual o carnaval que mais lhe emocionou, que você consegue lembrar? Porque eu lembro da... Eu lembro da... Uma pequena notável... É isso aí. Falar, tá vendo? Carme Miranda. Carme Miranda. É, é isso aí. Pequena notável. Tinha a Leila Diniz. Miriam Pérsia, minha amiga. Todas. Miriam Pérsia continua. Era Império sempre. Império com toda a força, com todo axé. Gente, muito obrigada. Muito axé. Elas são o coração da escola. Elas são a emoção da escola. Elas são... Gente carioca. Música Aqui do Museu do Samba, vamos conhecer a velha guarda masculina do Império Serrano. Essa é a velha... Essa é a velha jovem guarda, né? É, uma velha jovem guarda em termos, porque apesar da juventude desses companheiros aqui, o Império faz 70, mas a maioria aqui tem mais de 40 anos de Império Serrano. Entendeu? Então, você pode apresentar o nome de cada um? Esse aqui é o Luiz Carlos do Cavaco, autor de grandes sambas e enredo lá no Império, eu quero e coisa e tal. Nilson Rangel, grande pagodeiro, grande imperiano, musa, né? Sambista, sabe tudo de... não só de Império, como de mangueira e coisa e tal. Ele ali é mais conhecido do que a nota de 10 de 100. Ivan Milanes, o lendário Ivan Milanes, nascido e criado lá no Morro da Serrinha, juntamente com o C. Jorge, grande mestre de sala de todos os tempos lá no Império Serrano. Saiu na ala do Centidrama. Entendeu? Sabe tudo de samba, mas não toca mais repique do que eu, não. Mas também eu não sou mais do que ele de mestre de sala, não. E aquele é o Capoeira da Cuíca, que é o nosso manager da Velha Guarda, é o nosso organizador, é o cara que... é o diretor, vamos dizer assim, administrativo da Velha Guarda. Ele é que trata dos e-mails, dos contatos para show. O nome dele é Aloysio Machado 2. Não, ele é Aloysio Machado 1, porque o outro é Alcides Aloysio Machado. Então o Império Serrano é a única escola de samba que tem dois Aloysio Machado. E eu aqui sou o Silvio, auxiliar de serviços cearáis do Império Serrano, né? Cheguei lá em 1978, saí na bateria onde eu estou até hoje. Sou diretor de bateria do ano do Bumbum, Pati Cumbum, para cá. E hoje eu sou o Supervisor-Geral da Bateria do Império, dando um apoio ao grande mestre de mar na sinfônica do samba hoje e comando essa rapaziada da Velha Guarda Show aqui. Vocês subiram esse ano, não desce nunca mais, né? Olha, se eles deixarem, a gente não desce mesmo, não. Porque a gente está com sede de grupo especial. Eu acho que o povo do Rio de Janeiro e do Brasil também está com a saudade do Império Serrano no desfile principal da Marquês Sapucaí, que é a Elite, que é o grupo especial. Então eu acho que se deixarem, pode esperar que em 2018 a gente vai com tudo para não voltar para o grupo de acesso não, pode ter certeza. Bom, quero aplaudir vocês por esse sucesso desse ano. Vamos nos aplaudir, todo mundo. Falar de Cílio de Oliveira, fala-se da filha dele, Elenice de Oliveira, que é um patrimônio da nossa música popular brasileira. Como é que foi a sua convivência com ele? A minha convivência e a convivência de todos os meus irmãos foram ótimas, né? Porque meu pai sempre foi muito bacana como pai. Assim como ele teve esse amor para fazer esses sambas lindos, ele também dedicou a família muito bem, muito carinho, entendeu? Muito bom mesmo. Você acompanhou essa fase de sucesso dele? Acompanhei, acompanhei bastante, muito pequena, porque quando ele faleceu eu tinha 18 anos, né? Mas aí a gente estava sempre, ele gostava que minha mãe levasse todos os filhos para a quadra e nós acompanhamos os sambas, as vitórias, aí era muito bacana a gente ver meu pai ganhar e às vezes ele estava num canto, não queria vir para abraçar o povo, mas o povo ia até lá, buscava ele para abraçar, isso foi muito bonito. Ele deixou vocês bem financeiramente? Mais ou menos, né? Porque o samba naquela época não dava esse retorno que dá hoje, né? Mas ele deixou assim em orgulho, né? E financeiramente ele deixou mais ou menos. Mas aí a gente foi caminhando com a minha mãe, aí foi crescendo e cada um trabalhando e tudo, né? Aí hoje a gente se encontra até num problema mais sério agora, porque minha mãe faleceu, aí nós estamos fazendo um inventário que está durando 13 anos. E os direitos autorais estão todos bloqueados. Bom, para terminar, você já está muito emocionada. Bastante. Pode cantar logo alguma coisa dele? Uma coisa é a capela. A capela é... O que eu gosto muito é... Samba, quando vens aos meus ouvidos, embriagos bem sentidos, dá em minha inspiração, a dolece a que possui na estrutura, é uma emoção. Vai alegrar o coração daquela criatura, que com certeza está sofrendo de paixão. Olha, obrigado, você é muito simpática. Parabéns pelo pai que você tem. Ah, obrigado. Nem todo mundo tem um pai como esse. É um grande compositor. E viva a música popular brasileira. Viva o samba. Viva o samba, viva a Silas de Oliveira e a Lenice. Maravilhosa. Dá um beijinho. Obrigada. É isso aí. Ela é gente de Carioca. Centro Cultural Cartola. Museu do Samba. Conversa agora com Luiz Henrique, esse batalhador, esse incentivador, esse lutador pela nossa música popular brasileira. De onde vem tanta força, Luiz? Pois é, a força vem do amor, né? Amor ao samba, amor à música, né? Aí daí a gente tira a força. Você há quantos anos você batalha na música popular brasileira? Tem mais de 15 já. Mais de 15 anos. Você tem patrocinador? Não, nenhum. Só eu mesmo. Tudo sozinho? Tudo sozinho e às vezes com a ajuda dos amigos, como agora é da Velha Guarda, para esse novo CD, né? Mas a maioria é tudo sozinho mesmo. Conhece as músicas todas modernas, tecno, música funk. Como é que você vê esse panorama? Você é adepto a esse tipo de música? Não, mas a gente tem que se adequar à cultura, né? A gente vê que a situação política e econômica do país está entrando, desde um tempinho já, já entra numa crise, né? Então, se a situação entra em crise, a música, a cultura também vai entrar, né? A gente não pode exigir uma música de qualidade quando nós estamos numa situação onde estamos, assim, em crise, né? Como todo mundo sabe, né? Você sempre foi um incentivador da música, porque você apoiou vários cantores, uns já não estão mais aqui, nós sabemos disso, você deu guarita para muita gente, isso é um aplauso que eu dou a você, porque você é um incentivador, nosso querido, né? Que veio desde a época de Carme Miranda, eu lembro disso. Bob Lester. O Bob Lester. E como é que você é isso? Você é um homem que visualiza a tranquilidade do artista? É, eu... Esse do passado. Sim, eu acho que esses artistas do passado merecem todo o respeito, né? E a gente, quando pode fazer alguma coisa, a gente faz. Agora, eu gostaria que nem... Não só eu fizesse, né? Que todos fizessem, porque muitos aí estão em declínio e fizeram muito pela cultura, né? Como é que você vê o retiro dos artistas? Eu acho um lugar bacana onde abriga realmente os artistas, onde dá força para aqueles que não têm mais para onde ir, né? Então, se abrigam lá, se retiram lá, né? Eu acho que é um único lugar mesmo que tem ainda para que esses artistas sejam apoiados. Você concorda? Não deixa o samba morrer. Ah, com certeza, né? Nunca, nunca. O samba tem que viver sempre, né? Você vai do carnaval? Você participa de carnaval? Ambódromo? É o desfilo, né? Desfilo no Império Serrano, né? Já é o segundo ano que eu desfilei e me apaixonei e vou pretendo continuar desfilando, né? E esse ano ele subiu, né? Graças a Deus subiu, está no especial. Não devia ter saído do especial, mas infelizmente é aquele lance. Nós estamos no Brasil, onde é muito apoio, muito pouco apoio à cultura, aos valores realmente importantes, né? Mas o Império está aí, eu acho que o Império Serrano agora vem com tudo, né? Para ficar realmente e quem sabe, futuramente, quem sabe não, vai ganhar um campeonato no grupo especial, com certeza. Com certeza. Com certeza, Luiz Henrique é um homem que sabe das coisas. Ele enaldeceu Silas de Oliveira, que é muito importante, um dos grandes compositores. E ele é Império Serrano agora. Uma pequena notável. Lembra disso? Lembra, nós gravamos agora o CD Eu com a Velha Guarda, esse nós estamos lançando, né? Que é um 70 anos do Império Serrano. Só sucesso do Império Serrano. Essa música também está incluída. Alô, alô, está aí, Carmen Miranda. Parabéns, sucesso. Você é um vencedor. Você, claro, que é gente carioca. Muito obrigado. Um abraço a vocês todos. Um abraço a vocês.